Foram 18 dias sem chuva. A última vez que choveu em Goiânia foi no dia 22 de setembro e foi muito pouco para a cidade que já estava há 181 dias sem ver a água cair do céu. Mas na noite de sábado, ela apareceu em alguns bairros da capital. No Jardim América, o morador fez questão de registrar o tão esperado barulho da chuva. No Parque Amazônia, a chuva foi forte. No Madre Germana, o morador deu graças a Deus pela chegada da chuva. Chegou! Glória a Deus! A chuva, que chegou já no final da noite de sábado, pegou de surpresa quem estava montando as bancas na feira hippie. Olha lá, bancas de floresta, de utilização. No setor norte ferroviário, ela veio forte e acompanhada de muito vento e acabou arrastando algumas bancas que já estavam montadas na região da 44. No interior do estado, também choveu forte em algumas regiões. Em Jataí, o dono desse armazém teve um prejuízo que pode chegar a 800 mil reais. Infelizmente, agora caiu tudo. Em Formosa, a 240 quilômetros de Goiânia, choveu granizo. As pedras de gelo destruíram uma tenda que protegia um carro. No estado, a cidade que mais choveu foi a cidade de Goiás. Bom, a chuva até que veio, mas o calorão esse não foi embora. Agora mesmo, por exemplo, aqui na região da feira hippie, está fazendo aí 32, 33 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa situação deve se repetir. Essas chuvas, por enquanto, serão pontuais. As chuvas mais fortes só devem acontecer, de fato, lá para o final do mês. Aquelas mais intensas e contínuas, só mesmo no começo de novembro. E até lá não tem jeito. Meu amigo ou minha amiga de casa é beber muita água e tendo ainda que se virar nesse tempo quente e ainda muito seco. É uma amenizada, mas continua abafado. Continua abafado. Pelo menos o ar ficou melhor, mas ainda está muito abafado. O tempo está muito abafado. Melhorou. É refresco mais para dormir, né? A gente precisa da chuva, né? Nos últimos dias, Goiânia chegou a registrar as maiores temperaturas da história. Os termômetros marcaram mais de 41 graus na capital. E a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 10%. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a frente fria que trouxe a chuva deve permanecer no centro-oeste. E durante a semana, pode voltar a chover.